Música Salve na sua vida, e é meu fã Isso ai amiguinhos, nesse sábado à noite Curitiba foi enfrentar o Palmerdas Lá na porra de São Paulo, Pacaembu, naquela merda lá E para variar, só para variar, somente para variar, o Curitiba ressuscitou mais um morto Meu Deus do céu, a história recente do Curitiba prova que esse time é o ressuscitador defunto Se tem algum time que está morto e enterrado no campeonato, vai lá o coxa, ressuscita Então amiguinhos, eu acho que por enquanto acabou, não, puta, tem o Bahia logo aí pra frente Ai Deus do céu, cacete, mas é incrível Vamos jogar lá contra o Palmerdas e a arbitragem Meu Deus do céu, o senhor dizinho, cara que vergonha, que lambança que se fez nesse jogo Foi vergonhoso a diferença do tratamento que a arbitragem dava para os lances a favor do coxa E para os lances a favor do Palmeiras, só que isso não foi o motivo da derrota Não, não dá para se dizer que o coxa perdeu por causa da arbitragem O coxa perdeu porque o time entrou mal escalado O time entrou com meio de campo, com Baraka, Helder, Robinho e Zé Rafael Ou seja, o time entrou sem meio de campo E perdemos o jogo ao natural Até no segundo tempo o coxa tentou, reagiu, foi pra frente Isso aqui daí, né, chega ali e a bola não passa, não vai, não adianta A bola do jogo caiu no pé do Elber e... Né, não faz o gol Enquanto isso, a bola do jogo do Palmerdas caiu no meio de campo O cara veio assim, veio todo mundo abrindo Baraka, olhou ele vindo, falou Meu Deus, não vem pra cima de mim Correu pro lado e deixou o cara passar E foda-se, levamos um gol e perdemos o jogo Pelo menos essa devota serviu pra alguém Deus do céu, abrir o olho e mandar embora de vez do Celso Rote Tchau Celso Rote, 17 partidos do Campeonato Brasileiro, 3 vitórias É o... Cara, na minha opinião eu não consigo ver alguém que tenha sido pior Não lembro, isso daí é coisa pro pessoal dos helênicos, por favor Que se mexem nas estatísticas Mas eu não lembro de nenhum técnico com um aproveitamento tão podre Que nem o do Celso Rote Ai, mas não é culpa do técnico O elenco é uma merda Com Baraka em campo, nem Pepe Guardiola dá jeito Então amiguinho, se nem Pepe Guardiola dá jeito Se técnico nenhum não dá jeito nesse time Pra que manter um ganhando mais de 300 mil por mês? Pô, vamos economizar esse dinheiro, caralho Pé na bunda do Celso Rote Tchau Celso Rote Não deu certo Não conseguiu armar um Curitiba eficiente Que ganhasse o jogo Infelizmente o futebol é resultado Jogar bem alguns jogos Infelizmente não trouxe 3 pontos pra gente E a gente continua lá embaixo na tabela Todo time lanterna que o Coxa enfrentou O Coxa perdeu Todo jogo de 6 pontos que o Coxa enfrentou O Coxa perdeu Deu 6 pontos pro adversário Então pé na bunda do Celso Rote E é isso pessoal Já estava triste e desanimado Não vendo luz no túnel Mas eis que Celso Rote vai mandar embora E quem vem? E quem vem? E quem vem? Ah, vocês não vão botar fé Marquinho Santos Porra O bom filho a casa torna Amiguinhos Muita gente está desesperada Nas redes sociais Falando O estagiário voltou O estagiário voltou Amiguinhos Estagiário ou não É o cara que levou esse time Que é basicamente o mesmo Do ano passado Eu acho que desse ano é ainda pior Levou esse time a liderança Do campeonato Em 10 rodadas Que já estava com 20 pontos E se conseguir fazer Metade disso Eu acho que a gente consegue Se livrar ainda Do rebaixamento Uhul Olha que beleza Amiguinhos Marquinho Santos Entendo o facto De ter pessoas Que achavam Que o Curitiba Deveria trazer um técnico melhor Nesse momento Mas aí eu penso O que seria melhor? Melhor é um cara de mais nome? Porra Pra que mais nome Que o Celso Rote Não deu certo Tem gente que gostaria Que tivesse vindo O Ney Franco Amiguinhos O Ney Franco Caiu com o coxa em 2009 Não lembra disso? Deveria lembrar De qualquer forma Veio Marquinho Santos E me entristece Profundamente Meu coraçãozinho Aqui pessoal Ele se entristece tanto De ver amigos meus Nas redes sociais Dizendo Eu estava para cancelar O meu sócio torcedor Mas agora que vem O Marquinho Santos Eu não vou cancelar Quarta-feira eu vou lá Atrás do banco de reservas E vou xingar tanto Esse cara Mas eu vou xingar tanto Eu vou transformar A vida desse cara No inferno Amiguinho Amiguinho Se você transformar A vida do Marquinho Santos No inferno Você transformará A sua vida No inferno também Porque as chances Das coisas darem errado Quando a pressão É exagerada E é ridícula São muito maiores E é óbvio Que o Marquinho Santos Sabe Que ele já chega aqui Com a corda no pescoço E é corajoso Pra caralho De aceitar voltar Pro coxa Nesse exato momento Aí você vai dizer Nossa mas ganhando Mais de 100 mil Até eu voltaria Porra Eu também Óbvio Eu penso isso também Mas galera Marquinho Santos É um cara que não é boleiro Ele foi lá Acho que fez educação física Estudou Pegou timezinho da base Foi lá Base dos pudos Base do coxa Seleção sub 15 Sub 17 Caralho Ele se credenciou Pra chegar nessa posição Que ele está agora Se você acha Que qualquer um Por 100 mil Teria coragem Porque você não faz igual Faz igual Vai estudar Vai estudar o futebol E peça chance Nas categorias de base O clube vai jogar Caralho Porra E eu estou com o Marquinho Santos Até o fim Porque pra mim É praticamente A última esperança Desse time Um time Um time quando não é Bem formado O elenco Não tem qualidades individuais O time tem que ter Um conjunto Fudido pra caralho Espero que o Marquinho Santos Consiga Unir esse time E criar um conjunto Foda Um esquema tático Que faça com que o coxa Pule fora dessa merda Dessa zona de rebaixamento E de verdade Está cheio de time Implorando pra cair Eu sei que o coxa Está implorando Parece que mais que os outros Mas se o coxa Já deixar de pedir pra cair Cara Já vai ser um salto gigantesco Pra sair dessa situação Então pessoal Resumindo é isso Se o time é tão ruim O time é uma merda Que o técnico É o menor dos nossos problemas Pra que manter um ganhando 300 mil Na verdade Então que venha o Marquinho Santos Eu peço a torcida Que tenha metade da paciência Que a gente teve Com o Celso Rotti Vamos ter metade Metade da paciência Vamos dar O Celso Rotti teve 17 jogos Pelo menos no brasileiro Vamos dar 8 Só pro Marquinho Santos 8 8 Seria 16 o dobro Vamos dar 8 Porra Hoje eu não pego a volta Caralho Vamos dar 8 jogos Pro Marquinho Santos De paciência Pra ele conhecer o time E eu tenho certeza Que vai vir mais que 3 vitórias Em 8 jogos E é bom que venha mesmo Porque senão a gente tá fudido Galera O negócio agora é trabalho Trabalhar 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 Esses jogadores Esses jogadores não podem ter Um segundo de folga Que não venham com historinha De poupar jogador Para a Copa do Brasil E campeão Caralho Eles tão sendo muito bem pagos Para jogar E não estão dando Um retorno satisfatório Então que jogue em bola Estão sendo pagos Para jogar bola Então vamos jogar bola Sem poupar jogador nenhum Vamos na raça Vamos na atitude Vamos na superação E vamos tirar o coxa Dessa situação Caralho Bom Que foi adrenou fix na área